o show de bola então a gente pode pensar assim ó vamos pensar na palavra troquei troquei adoro essa troquei eu acho que é a palavra perfeita para a gente ver as sílabas né é porque você fala é muito parecido com ritmo né porque o ritmo você vê a sílaba mas você não fala tudo ao mesmo tempo né algumas sílabas são muito imediatas parece que tudo acontece ao mesmo tempo tipo sílabas né se lá base parece que tudo acontece ao mesmo tempo né agora quando se fala trô tem trô a para depois meu óleo quei e depois vem o i então é um pouco parecido com o que acontece no ritmo então vamos ver aqui ó e quando a gente vê pelas sílabas é como se a gente falasse troquei tá eu cantei isso aqui trô e eu cantei isso aqui quei troquei então eu falei a palavra troquei sem nenhum problema agora quando a gente não vê pelas sílabas é como se a gente fizesse isso aqui ó colocasse uma letra em cima de cada nota de cada nota ó peraí deixa eu colocar o o travessão a peraí deixa eu vir nessa aqui e pronto deixa eu colocar o travessão aqui também e não colocar mais pertinho e agora não veio para para pausa então vamos colocar aqui na pausa e quando a gente vai ver nota por nota figura rítmica por figura rítmica vou fazer uma aula também específico quais são as figuras rítmicas qual é o tempo de cada figura rítmica mas quando a gente vai ver por figura rítmica você vai pensar quanto que vale essa pausa é o t quanto que vale essa nota essa aqui é o r quanto que vale isso aqui é isso aqui é o ó então você pega isso aqui ao invés de você ler isso aqui como uma vez kk você vai parar para pensar não t r o t r o t r o tr o tr o tr o tr o aí você vai ver o resto né que é ok aí você vai que o que o sendo isso você tá fazendo conta matemática matemática não pô isso aqui ó é um tempo então essa aqui vai ser metade do tempo não essa aqui é metade da metade do tempo aí eu bato assim que que acontece no final das contas você vai terminar de ler a frase musical você já não lembra o que que você leu antes porque foi tanta conta que você fez que a sua matemática não deu conta e foi tanta conta que não deu conta